A apreender ou a comunicar, sem poder dizer, mãe gosto de ti, filho ajuda-me. Em Portugal, 1.7 milhões de pessoas vivem nestas situações, 17% da população portuguesa. O que vale é que estamos numa sociedade inclusiva, imaginem-se nós divéssemos. O problema é que a educação para a inclusão não se faz por decreto. Faz por sentido de propósito, faz por empatia. Faz-se refletindo-se efetivamente nós, enquanto adultos mediadores de aprendizagens, como diria Vygotsky, somos ou não uma barreira na aprendizagem das crianças. Vamos ver se somos. Conseguem ler este texto? Ele está aqui. Quem consegue ler o texto é ou não? Vai lá, tão simples ler este texto. Não conseguem. Mas digo-vos que é assim que nós ensinamos as nossas crianças a ler e a escrever todos os dias. Ensinamos os nomes das letras e não ensinamos os sons. Eu explico. Uma criança, para aprender a ler e a escrever, tem que perceber que uma palavra é formada por pequenas unidades sonoras, que são os fonemas. Reformul. Uma palavra é formada por sons. E ensinar os nomes das letras não garante que a criança aprenda a ler ou a escrever, mas ensinar os sons das letras garante que ela aprenda a ler e a escrever. Por isso, quando dizemos que é um F, um M e um L, vamos dar aquele texto que vocês não conseguiram ler, porque é por si está escrito precisamente da forma como nós ensinamos as crianças ou ditamos as crianças as letras. E isto acontece, ou faz acontecer com que milhões de adultos todos os dias saiam da escola, sem terem aprendido ou terem compreendido que aos sons da fala há uma relação com as palavras escritas. Apesar neste problema de aprendizagem, ou direito de ensinagem, não sei. Desenvolver a metodologia equi, uma metodologia que está revolucionando como as crianças aprendem e se relacionam, através da empatia e da inclusão. Começa numa história, passa a ser um jogo, onde as crianças aprendem na relação uns com os outros, sentindo o seu próprio corpo. Não pretende substituir as metodologias tradicionais em si, mas pretende que sejam mais eficientes, mais inclusivas e mais humanizadas. Na equi não se ensinam-se os nomes das letras, ensinam-se também os seus sons e a forma de os articular no nosso corpo.